Então a gente vai colocar a primeira aqui, tapioca pela panela. A tua estratégia de colocar é... Tem uma medida certa, Mariana? Pelo olho mesmo. É, pelo olho. Até você sentiu que encheu a panela assim. Entendi. E aí não tem nenhum buraquinho. Entendi. Completou o fundo da panela. Entendi. Perfeito. Então a gente vai fazer a primeira. É engraçado que a gente muitas vezes, eu expliquei pra Maria, sempre fazia as receitas medindo e tal, mas ela gosta de fazer no olho, é igual eu. Eu tenho que explicar. Acho que ela deve ter percebido que eu faço assim, daí ela usa a mesma estratégia que a minha. É mais ou menos isso, né, Maria? Sim, porque também depende muito da panela, porque às vezes a nossa aqui é menor, aí a depressão lá é maior. O que vai depender do tamanho do diâmetro. Aí pode quebrar, aí... É melhor no olho. É melhor no olho. Nessa receita. Tá. Boa, boa, Maria. Aí aqui... Quem sabe se garante. Aí, como que a gente faz aqui? Precisa mexer? Precisa fazer alguma coisa ou não? Não, aqui eu acho que a gente deixa ela aqui até a gente sentir que tá soltando, ó. Aqui ainda não soltou. Tá vendo que ela tá se formando. E a bordinha? Precisa fazer um pouquinho assim ou não precisa? Ah, se você quiser, pode fazer. Eu não faço, não gosto de mexer muito. Então eu não vou mexer, pronto. Porque às vezes que eu mexi deu um pouco errado. É? É, mas assim, ó, pode ir pra ir espalhando e aí você vai sentindo. Aí já tá, bem espalhadinho. Aí tem que esperar agora ela grudar. Sim. Deixa em fogo baixo pra médio. Qual o recheio que você gosta de usar? Eu gosto de usar bastante presunto e queijo. Tá. Só que como a gente vai fazer, a gente pode fazer duas tapiocas. Então a gente faz assim. É... Eu faço a primeira, deixo no pratinho, esfriando um pouquinho. Faço a segunda no outro pratinho. E aí na mesma panela eu dou tipo uma torradinha no queijo, uma derretida no queijo, no presunto ou ovo. Mas o ovo sempre no final, porque aí a gente consegue utilizar a mesma panela. Ou seja, você não suja muita panela. É. Aqui você não mexe. Não, só vou sentindo assim, mexendo um pouquinho. É uma arte de fazer tapioca, né? Ó, aqui, eu acho que, se achar tá bom, mais tempo, mais um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui. Mais um pouquinho, né? É, talvez bem pouquinho, assim já deu, bom, certinho. Aqui já tá soltando, ó. É. E se o fogo estiver bem alto também não... Não pode ser fogo alto, senão ela queima. Ah. Tá, tem que ser assim, ó, de baixo pra baixo. Aqui tá até mais forte do que deveria. Vamos baixar um pouquinho aqui. É, eu acho que sim tá bom. Tá bom já? Aham. Acho que já dá pra transferir aqui pro pratinho. Faz exatamente como você faz, que eu quero ver. É assim que você faz? Em casa eu faço assim. Que aí, agora eu vou pra segunda, o lado aqui é sujo e depois eu faço os ingredientes. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Então aqui é no olho de novo. É, no olho de novo. Mas vamos contar, vai. Um, dois, três. Aí depois eu dou uma mexida. Aí, ó, você tá vendo aqui? É. Tem uns espaços aí que não estão meio cobertos. A gente coloca mais um. E mexe mais. E ainda vai ter que encobrir mais um pouquinho. Agora, quando você fala que você mexe assim, é o jeito que ela faz. É dela, gente. É sério. Não deu certo. Maria, essa receita você não aprendeu a fazer assim comigo mesmo. Porque eu faço tudo diferente. É, eu fui pegando aqui outro jeito na série. Eu sou da teoria de que se está dando certo, então tá certo. Eu tô fazendo desse jeito. Tá. Quer ir fazendo aquele recheio ali? Pode ser. Nesse jeito, o que você vai fazer? Esse daqui eu vou fazer de presunto e queijo. Você põe ele, você passa na frigideira antes ou você põe direto aí? Eu passo na frigideira. Ah, tá. Vou passar só o queijo. E aí o presunto eu vou colocar na cima. Perfeito. Então, presunto. É. Aí eu vou deixar... Você põe tomate também? A gente pode colocar. É, cai bem muito bem o tomate. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fazer... A gente pode colocar um pouquinho de queijo por cima o tomate. Perfeito. Ah, tá. Que vai ficar bem... Na frigideira, né? É. Que aí, nossa, fica bom. Tá muito bom. E falta mais um pouquinho, né? É. Tá quase no ponto. É, tá quase. Aí não precisa colocar nada. Quem quer fazer tapioca só com manteiga? Fica bom? Passando manteiguinha? Fica, mas eu acho melhor colocar alguma coisa. Porque ela é muito fininha, vai dar uma craqueladinha, assim. Não sei se é muito bom. Agora... E eu gosto de fazer de um jeito que é tipo um rocambole. Você vai enrolando assim. Sei. Aí eu vou enrolar essa aqui depois. Depois você vai cortar? É, a gente corta. Caramba. Aí fica redondinho, assim. Meio bonitinho. Mas, será que essa daqui já tá no jeito? Acho que ainda não, né? Acho que vai mais um pouquinho, né? É, talvez... Aumentar um pouquinho aqui, ó. Bem pouquinho tempo, ó. Aí ela tá mais ou menos igual, toda ela. Esse é um truque legal. Você dividir em toda a panela. O que vai determinar o tamanho dela é o diâmetro da panela, né? É o lado daqui até aqui. É isso que determina o tamanho dela. Sim. Se eu tiver uma panelona desse daí, dá pra fazer? Já fez? Não. Não. Eu já fiz mini. Mini você já fez, não? Eu tenho uma frigideirinha... Você usou aquela frigideirinha que você tem de ovo pra fazer. É. Aí você fez, pequenininha. É, aquela... Você acha que o tio Lucas vai gostar de qual? Da pequena, da média ou da grande? Acho que da grande. Maria, explica pra quem quer pegar as receitas que não acompanhou e tal, como faz. Então, se você ainda perdeu aqui as quantidades dos ingredientes, você pode entrar no arroba da chefe com o Edu, que vai estar lá no link, do lado da bio do Instagram, vai estar o link lá, você clica nele e vai te levar direto pra uma página com todas as fotos das receitas e os ingredientes embaixo. Aí é fácil fazer? Sim. Muito bom. Eu acho que aqui, ó, enquanto a gente distraiu todo mundo, já deu certo. Ó, já deu uma descoladinha. Perfeito. Pode colocar aqui. Ó, foi, hein? Você faz assim mesmo. Faz. Esse finalzinho pode tirar, né? Pode. Vou tirar aqui só pra limpar, tá? Tá bom. E nessa você vai colocar qual recheio? Essa daqui, acho que eu vou colocar esse queijinho ralado, tomatinho, talvez um ovo. Tá bom. Pode fazer com ovo. Aí a gente coloca no final. Aqui, ó, dá pra quente a panela, tá? Tá bom. É a mesma panela, eu só passei uma água nela. O que a gente faz agora? Eu vou fazer o recheio dessa aqui, que eu vou pegar esse queijinho. O que você quer? Ah, tá aqui, tá aqui. Eu vou procurar mais prato. Mas, ó, aqui, eu nem solto esse cantinho, porque às vezes é mais fácil tirar sem calor. Se você quiser colocar um pouquinho de água, pode aí, viu? Pode também. Ah, boa. Mas esse é o que já. Deu certo? Deu? Super. Consegui transportar ele. Aí aqui... Quer mais um queijinho? É, eu vou colocar só mais uma fatia. Pega duas, pode pôr duas, vai ficar bom. Põe me pega mais, não joga, pode soltar. Pode soltar que eu faço a mesma coisa, eu te ajudo aí. Solta aí, ó. Solta o outro aqui. Pode soltar. Pode soltar. Tá bom? Tá ótimo. É assim que você faz? Aham. Tá. Aí depois, eu dou uma espalhadinha aqui. Agora que eu quero aprender o que você faz, que ela faz enroladinho, Lucas. Eu acho legal o jeito que ela faz. Vai um tomatinho aí, não? Dois? Vou colocar. Colocar um aqui. Coloca um do ladinho do outro que é mais fácil pra enrolar, ó. Tá. Então aqui... Faz assim. É, quando você for enrolar, ele vai enrolar direitinho. Pode pôr pra cá os dois. Isso. Agora, olha, Lucas, é legal o jeito que ela faz agora. Como é que é? Então a gente vem... Fazer desse lado, eu vou começar por aqui. Não, começa por lá que é mais fácil. Por aqui, tá? É. Porque daí você enrola o tomate mesmo. Olha, eu vou enrolando assim. Tipo um rocambole, ó. Bem firme a mão, assim. É. Legal, né? Aqui dá uma apertadinha. Quer um espetinho? Quer um palito? Não precisa. Não precisa, não. Aí, assim vai ser mais ou menos. Vamos colocar um queijinho em cima e gratinar, ó? É, eu acho que vou colocar nesse prato aqui, ó. Combina mais? É. Tá com a mão boa, hein, Maria? Tô. Transfere ela. Tá. O gratinete tá aí, Luquinha? Tá aqui, ó. Obrigado. Nada. Ó lá, ó. Nosso cliente vai gostar dessa daí, hein? Uuuh, se vai. Olha. Meu Deus, Maria. Tá bonito mesmo, meu. Parabéns. Aí, eu sempre corto, faço desse jeito. Opa. Tudo bem, tudo bem. E até mais fácil de comer mesmo. É. Você corta ela? É. Aí eu vou cortando. Tá bom assim? Nossa. Tá ótimo. Pronto. Maria, quando a gente se aposentar, a gente pode abrir um restaurante, hein? Sim. E aí, o que a gente faz agora? Agora eu vou fazer o próximo recheio. Isso aqui tá pronto, então? É. Aí a gente pode fazer o outro daquela forma normal, assim, sabe? Que fecha assim, pela metade. Dobrado ao meio. Tá. O que você vai pôr nele? Esse aqui eu vou colocar um pouco de peixe peru. Tá. Eu vou colocar uns tomatinhos. E vou colocar... Você vai dobrar? Vou, vou dobrar. Então, posso dar uma ideia pra você? Começar a encher aqui e dobrar pra cá. Pode ser? Pode ser. Tá. E eu vou colocar um... Vou quebrar um ovinho também. Você quer ele frito? Como você quer? Mexido? Muito legal, né? Você... Qual você prefere? Eu? É. Obrigado por perguntar. Eu acho que o frito. O frito é interessante porque a gente pode fazer a substituição do pão ou de algum produto de centeio, a gente troca pela tapioca. Então, fica quase que um sanduíche com ovo frito, que é muito comum aqui no Brasil. A gente agora troca o pão e substitui pela tapioca. Simples assim. Pronto, Mar. Então, eu vou quebrar ele aqui primeiro. Essa gema aí tá quase... Olha, a casca tá... Uh! A casca tá fina, hein? Ó. Passar um pouco de... Aqui, ó. Já tá. Ah, já passou do lado. Já. Pode colocar aqui, ó, direto. Ó. Ah, você vai colocar o ovo frito dentro da tapioca? É. Isso aí. Ah, entendi. Vou dar uma juntadinha enquanto ele tá mais molinho. E a cabela... Nossa, que delícia. Maria, você jogaria algum salzinho em cima do ovo frito agora? Sim. Vai colocar já. Gostei, Maria. Vou dar uma juntadinha aqui. Ah, isso aí que você fez outro dia em casa? Agora eu tô lembrado que você fez... Pera aí que eu vou fazer um ovo ainda. É o ovo com tapioca. Boa, Maria. Daí quando eu quebrava o ovinho, você fazia com a gema mole. Sai escorrendo. Ah, malandrinha, hein? Ó. Acho que assim tá bom, né? Gostei. Maria. Agora a gente coloca ele aqui. Nossa. Tá craque, hein, Maria? Ó. E aí a gente vem aqui... Ô, Denis, tá bom, hein, Maria? Ô, Denis, tá bom a Maria, hein, Denis? Ó. Nossa. E já tá estouradinha a gema ali. Já. Ô, Maria, será que existe algum programa de culinária com apresentadora infantil? Infantil que você já tá lá, já é quase uma adolescente. A gente podia... A Raíssa, a Raíssa Leal, ela é a nossa skatista que trouxe a medalha de prata pro Brasil. Sim. A Maria, de verdade, podia também competir, já fazer o Masterchef ou até mesmo outros programas, ela podia apresentar o programa dela. Vai ser a... Porque me lembrou... Pode me substituir, pode ficar tranquilo, daqui a pouco eu tô me aposentando, né? Mas eu tava aqui pensando, porque a Raíssa realmente é a mais jovem a competir e ganhar. Se a gente investir na Maria, como a gente, como chefe do Inverno, a gente põe ela a apresentadora mais jovem da TV brasileira, de culinária. Aí, ó. Ficou bonita essa daí também, hein? Muito legal, parabéns, Maria. Se você quiser, eu posso até cortar pra mostrar pro pessoal. Corta, pode cortar. Então corta aqui, quer cortar a minha? Não, não, é pra mostrar essa. Aquela ali, ó. Essa daí já tá com ovinho, todo estouradinho, ó. Olha lá, o Denis vai gostar dessa ideia de cortar dentro. Ó. Hum, olha. Aqui que você vê. Olha que gostoso. Ó, ainda vai arrumar empinadinho, ó. Ó. Falou do skate, ó. Meio empinado. Skate empinadinho, hein? Parabéns, Maria. Muito legal. Tá com uma cara deliciosa, inclusive, hein? Parabéns, Mary. Você tá ali, ó, toca aqui. Parabéns, meu. Muito boa a receita. Obrigado. Obrigado.